Eu acho que todos nós passamos por isso, pelo menos eu sei que nós dois passamos por isso Dos meus 17 aos 30 anos, foi 13 anos de muita dor Onde tudo deu errado pra mim em todas as áreas da vida Acho que poucas pessoas conseguem fracassar simultaneamente em todas as áreas Eu bati recorde, eu tabulo a vida em 11 áreas, eu fracassei nas 11 áreas Dos 17 aos 30 anos, todas Espiritual, emocional, conjugal, profissional, financeira, saúde, todas, todas E aí eu perguntava, Deus, por quê? O que eu fiz? Eu acreditava que eu tinha jogado pedra na cruz, eu acreditava em encarnação E que eu tinha jogado pedra na cruz, porque só isso poderia explicar É, não, muito grave, porque só explicaria tanto fracasso por tanto tempo 13 anos, 13 anos de solidão, de miséria, de problemas, de dor E eu queria uma explicação praquilo E eu entendo que eu fui resgatado Pela vontade de Deus Eu não tinha competência Eu acredito que eu não tinha nem inteligência Pra me tornar que eu me tornei Eu entendo que Deus entrou na minha vida e viu graça em mim E eu não sei porquê que ele viu graça em mim E disse, cara, filho, eu vou te resgatar E eu vou te fazer fazer algo diferente E eu imagino, eu entendo a graça de Deus Porque eu não me sinto inteligente Se você perguntar pro meu pai Meu pai e minha mãe estão lá em casa agora Eles moram no Maranhão e estão aqui em casa, em São Paulo E se você perguntar pro meu pai Que esse filho vai ser o maior escritor do Brasil Com 10 milhões de livros Meu pai ia abraçar Conta outra Conta outra Vamos parar de falar bobagem Meu pai seria o primeiro a dizer Cara, quem fez isso comigo? Quem fez isso com você? Quando você sonhou Eu sonhei Você sonhou Você sonhou Tá aqui Então Eu olho pra Deus E disse Deus O que é que você viu na gente? Nós estamos aqui influenciando Milhares, milhões de pessoas E aí quando eu olho pra isso Aí vem uma voz em mim Filho É porque eu espero muito de você Sabe? Eu vi em você o que você não viu Mas eu vi em você E eu vou te dar fama Eu vou te dar dinheiro Eu vou te dar inteligência Pra você fazer algo Eu vou agir através de você E aí o que eu acredito? Deus viu obediência na gente Ele vai me obedecer Ele vai cumprir um propósito importante Ele vai impactar vidas É nessa questão, por exemplo Do resgate Do resgate da alma Que a pessoa tá Caminhando pro mal E de repente a luz alcançá-lo Aí não tem outra explicação A não ser A vontade absoluta de Deus E a tua decisão Porque você não ia tomar a decisão De sair das drogas De largar a prostituição De não sei o que Tem gente que toma essa decisão Mas a maioria das pessoas São resgatadas Espiritualmente falando E aí eu acredito 100% Nessa questão Que Deus quer e acabou É É por isso que é muito difícil Explicar o determinismo Versus Livre-arbítrio Porque tem situações Como Saio daqui E vou pra uma casa de prostituição Ou saio daqui E vou pra minha casa Ver minha mulher e meus quatro filhos Eu tenho essa escolha ou não? Sim Sim ou não? Você concorda que eu tenho essa escolha? Claro Não sei Você acha que eu não tenho essa escolha? Você acha que não tem? Eu não sei Eu acredito que cada um de nós Faz o melhor que tem Que pode Dentro dos recursos que ele tem Dentro dos recursos cognitivos Emocionais Comportamentais Não Mas você concorda que é uma opção Eu não me vejo Não Eu acho que pra você nem é uma opção Não Pra você Quando você fala eu Não Pra você não é uma opção Mas o ser humano não tem essa opção? O ser humano Tudo bem Eu tô querendo dizer o ser humano O ser humano Ele não tem opção de Vou pra casa Ou vou fazer um mal Eu não tenho Nem tu Mas porque a gente já escolheu A gente já escolheu o nosso caminho Não É porque nós não temos opção É mesmo? Eu entendo Não é a questão de você ter ou não opção Não é ter dez alternativas É quem você é Por aquilo que você pergunta Ok Tá feito Isso aí eu Isso aí é 100% Tô dentro Eu tô colocando como dúvida E não como afirmação, tá? Uma pessoa Que não decidiu quem é Ela não tem a opção De fazer isso? Ou seja Ou seja Não tem pessoas Opção é uma alternativa Disponível Será que você tem? Pra ir Eu, Thiago, pra ir Se você Exatamente Uma pessoa que construiu O que o Thiago Aí que tá Uma pessoa qualquer Que tenha construído algo Ela não se dá a opção De buscar algo Que o destruiria Talvez não Mas temos várias histórias Que mostram o contrário Olha o cara A pessoa tem tudo E ela tem um impulso De destruir aquilo Por várias decisões erradas E a gente olha e fala Não Por que a pessoa fez isso? Eu concordo com você A gente vê vários jogadores de futebol Fazendo isso Por que? Porque ali Foi a melhor escolha Que ele conseguiu ter A melhor atitude Melhor comportamento Dentro dos recursos Que ele tinha Ele não tinha recursos Pra ser fiel Ele não tinha recursos Pra viver aquilo Emocionais, cognitivos Comportamentais E ele disse Cara, eu não quero fazer isso Eu não quero E tá beijando a macaca Tá entendendo? Então ele não tinha escolha Eu conheci um cara Cara O Paulo olhando É O Muzinho olhando O Muzinho É Eu tive No ano Eu fiz coaching Eu tenho 11 mil horas Sessões de coaching individual E no ano Foi muito forte isso Eu tive Quatro Cinco Homens Dois eram homens Três eram mulheres Em relação aos maridos Tá? Todos se envolveram com prostitutas Homens ricos Então E eu conversei com um deles E ele disse Cara, eu quero morrer Eu tô enfeitiçado Fulano me levou Naquela casa de prostituição Eu não quero aquilo Mas não consigo sair O cara O cara saia do trabalho Engenheiro Esse específico engenheiro Saia do trabalho Ia pra casa de prostituição Esperava a mulher Ter o último programa dela Depois pegava ela Ia pra um barraco Passar a noite Transando com ela Ele disse Paulo, eu não quero viver isso Mas eu não consigo Não consigo escolher Como uma pessoa Diz, cara Eu não quero comer Mas eu não consigo escolher Não comer Eu não quero beber Mas eu não consigo escolher Dentro de mim Os recursos que eu tenho Cognitivos, emocionais Eu não consigo Escolher o que eu quero Paulo, o que que Paulo dizia? Aquilo que eu faço É o que eu não quero É o que eu não quero Justamente O que eu faço Apóstolo Paulo Tem um versículo que diz Tudo aquilo que eu quero Fazer Fazer eu não consigo E aquilo que eu não quero fazer Eu acabo fazendo Grande apóstolo Paulo Tá entendendo? Estamos falando do apóstolo Paulo Então, será que tem? Será que nós temos? Tem que ser de mim Miserável o homem que sou Ou seja, eu não consigo Fazer o que eu quero E aí é o processo Do trabalho que eu faço De reprogramação de crenças Eu tenho teses e teses De teoria geral das memórias Experiências Cara Eu não consigo fazer aquilo Ok Mas eu consigo Mudar Algo dentro de mim Eu consigo mudar Os recursos cognitivos Os recursos emocionais Eu consigo alterar Minhas memórias Eu consigo alterar Meus significados Pra que ali na frente Eu consiga fazer O que eu quero fazer Porque hoje eu não consigo Eu não consigo fazer aquilo Mas eu consigo Cara, eu não consigo ser forte Mas eu consigo malhar Tá entendendo? Eu não consigo ter sucesso Mas eu consigo estudar Então Eu não consigo Chegar ali hoje Mas eu consigo De repente mudar Os recursos cognitivos E emocionais Que eu tenho Pra que aí eu tenha Recursos pra ser Alguém E fazer algo diferente Mas eu vejo Pessoas cruelmente Assim Você Você bebe Você tem que parar De beber Aí o cara Diz assim Cara, eu tenho Três filhos Que estão sofrendo Por causa da minha bebida Eu sei Mas eu não consigo E começa a chorar Eu sei Que eu não tinha Pra fazer isso Mas eu não consigo Você É preguiçoso Não Não Eu dou a minha vida Pelos meus filhos Eu não consigo Eu não consigo Parar de beber É mais forte que eu Não é minha decisão Eu sou Impelido Eu sou conduzido Arrastado pra isso E aí tem alguém Que coloca o dedo E diz Você Como se fosse A vida fosse uma decisão racional E não é Acho que mais que isso Você sabe que Eu gosto muito de Eu gosto muito de rap E rap brasileiro Porque tem muita história Eu olho pra você Eu falo Esse cara gosta de rap Eu já imagino Um bonadinho pra trás Eu também Já imagino Esse cara Isso é uma coisa Que a gente olha pro mundo E fala É um rap Isso é rap Mas você sabe Tem uma letra Que Se não me engano É uma música do MC O pessoal da net Pode colocar Que música que é O título E ele fala Que é Como você pode julgar O pecador Se você nunca sofreu A tentação É Então a gente vê Muita gente fazer isso Te julgar Ah você é um alcoólatra Cara Você não sabe O que esse cara passou Exatamente Você é um drogador Você não sabe O nível de rejeição Ou super proteção Que esse cara passou Sim O que você falou Cara julgar é complexo Ou a parte química Dentro dele também Que é pré disposta A ter uma dependência Você não sabe O que o cara passou Pra aquela pessoa Passou É o que o Muzi O Muzi não sabe O que eu passei Pra comer Essa fritura E ele me julga Pela fritura Não não Eu te julgo Eu te julgo Pelos seus exames Seu cabra da peste É verdade Eu nem posso Tá mal né Teus exames Não tão bons Como poderiam estar Por um jovem Da sua idade Nossa É Geneticamente tem A epigenética Fala da Então o gene Ele Existia um determinado genético Cara tem o gene Não Hoje você sabe Que desde a ovelha dole Se entendeu Que existe O cromossomo lixo Que é aquele Que não passa O código genético Ele encapsula um gene E ele pode expor Ou não expor o gene Então é uma doença De um bisavô Pode ir pro neto Pro tataraneto Mas também tem agora Algo muito forte E essa é E aí sim É uma das minhas Linhas de estudos Que é Repetição de padrão Nós tendemos A repetir O padrão Dos nossos pais Seja A circunstância Ou a emoção deles Era aí que eu gostaria De chegar Que é o comportamento Que você reclama Do seu pai Ou que você desenvolve No futuro Cara ó Eu vi gente O pai morreu aos 45 O avô morreu aos 45 O pai morreu aos 45 Na casa da minha irmã Caramba E ele dizia que ia morrer Ele acreditava que ia morrer Uma maldição Repetição de padrão O pai teve três filhos O outro não teve três filhos Então existe Nós tentamos Inconscientemente Recriar a vida Dos nossos pais Em algum momento Até que nós Nos libertamos Desse padrão emocional E isso é uma cura Muito profunda Eu trabalho isso muito No método cis Pessoas que estão Caminhando para repetir A vida do pai O pai separou A mãe Foi mãe solteira A avó mãe solteira Essa moça A avó mãe solteira Mãe solteira Ela mãe solteira O avó era bêbado O pai era bêbado Ele é bêbado Então É essa compreensão Desses padrões Que tem padrões negativos E padrões positivos De quebrar Romper com esses padrões E aí Dentro da minha linha De estudo é A única maneira De eu romper os padrões Negativos dos meus pais É perdoando Mudando uma estrutura Emocional dentro de mim Se não perdoou É mais ou menos assim Dá a mão aqui Vamos dizer que O Thiago Bem apertado Pode segurar Ele é meu pai E eu vou repetir Padrões dele Paulo por que Ele é a É o padrão Não é o meu pai É o padrão negativo do meu pai E eu tô trazendo pra mim Eu vou pra onde eu vou Arrasto o padrão Paulo mas por que você arrasta o padrão Você quer não Eu tô colado E o que é que me cola esse padrão As minhas mágoas Hum Faz sentido Quando eu perdoo Essa cola vai soltando Soltando Eu me liberto De um padrão ruim De bebida De adultério De corrupção De violência Droga Cigarro Eu me liberto desse padrão E caminho agora Eu Criando um padrão Mas isso aí Pra mim Nessa nossa linha Do método CIS Precisa do perdão Eu faço terapia Já há uns 5 anos E eu acho fundamental Até porque Eu faço terapia Pra aguentar Quem não faz E O que eu percebo Que é O que você falou É a condição do ambiente Porque a gente é fruto Do ambiente Que a gente vive E como você muito bem falou Paulo Se você Traz coisas pro seu ambiente Aquilo se torna presente E enquanto aquilo For presente Você corre o risco De copiar Querendo ou não Criticando ou não Aquilo Lembra das memórias Eu tô inundado A memória Do meu pai fumando Do meu pai bebendo Eu tô inundado Essa memória Da minha mãe sofrendo Do adultério Dos problemas Tô inundado de memórias 30 anos 15 anos 18 anos De memórias intensas Sob forte impacto Emocional Lembra do tapa na cara? É a memória masiva Quanto mais impactante A memória Mais forte ela é dentro de você Como é que eu me livro Dessa memória? Porque a minha tendência É reproduzir minhas memórias Reproduzir meus sentimentos Como é que eu aniquilo Essa memória Eu refaço a memória Do novo significado Que é a tese Do meu primeiro mestrado Como é que eu refaço Essas memórias? Porque são as memórias Que geram as crenças Que a base do método CIS É isso É refazer a memória Refazer os significados E os sentimentos Você sabe que o que você Tá falando é Do ponto daquilo que eu estudo Em relação à parte De neurociência É justamente Da formação da memória Igual a informação Do computador Ela é feita por um byte Não tô falando isso pra você Você dá aula disso Tô falando isso pro pessoal A formação da memória Ela se dá Com uma coisa chamada Engrama Então igual o byte Funciona na informação Do computador Nas nossas memórias São os engramas E a formação Do engrama Quando você O que é engrama? Engrama é a unidade Básica da memória Do nosso cérebro Ok Então igual o byte É do computador No nosso cérebro É um engrama O engrama Ele precisa Ter gasto de energia Pra ele ser destruído Então a gente Não tem uma Uma perda total Da informação Que foi criada Porque você precisa Gastar energia Pra perder aquilo E muitas vezes O teu cérebro Ele não vai gastar Energia com aquilo Mas você precisa Pra desfazer uma memória Modificar Isso Por isso que Quando a gente fala No aprendizado É muito mais difícil Você pegar uma pessoa Que aprendeu errado E ensinar o certo Do que você pegar Uma pessoa que é Um livro em branco E você ensinar o certo De uma primeira vez É muito mais fácil Porque ela vai gastar Muita energia Para desaprender Eu acho que A validade de você Ter uma metodologia Pra abordar isso É fenomenal Porque É a coisa mais difícil Que a gente faz Exige da gente Uma plasticidade Terrível O que é difícil De um sujeito Fazer por exemplo Uma prova Sei lá De uma De uma Pra ser especialista Numa área Por exemplo Porque ano A ano Como existe Uma quantidade De adição De conhecimento Tem coisas Que mudam E quando mudou Aquilo que você fez Um baita esforço Pra aprender Ano passado Você tem que desaprender Esse ano Pra reaprender De novo Então por exemplo O garoto Que vai fazer Um vestibular É diferente De um profissional Que vai fazer Um concurso público Que vai fazer Uma prova De título De especialista Dentro de uma área E isso é muito complicado Por causa do jeito Da formação E da desformação Entre aspas Das memórias Você refazer Esse aprendizado Olha só Na nossa tese Tudo nós vivemos Em função De nossas crenças A crença Do que eu sou A crença Do que eu sou capaz A crença Do que eu mereço Então E a unidade básica Pra gente É São os sentidos O que eu vejo O que eu vi Ouvir e sentir A minha memória Sensorial O que eu vi O que eu vi E o que eu senti Então a nossa tese É se eu conseguir Dentro de você Entrar na sua memória E alterar a memória Do que você viu Do que você sentiu Mas Subtanto do que você viu Eu consigo mudar Qualquer coisa na sua vida Quando você viu O cara falando De droga Largou as drogas Largou o álcool O outro que Não sei qual foi o ganho A pessoa emagreceu Eu não sei Depois do metro seis Né Se eu entrar E essa é a nossa tese Eu entro Método CIS O Couto da Graça Sistêmica Eu consigo Entrar dentro de você Literalmente E mudar a sua memória E se eu não mudar a memória Basta eu mudar o significado Da memória Ou então mudar o sentimento Sobre essa memória Então o que eu preciso fazer Você tem uma disfunção Essa disfunção é gerada Por memórias E eu vivo em função Das memórias Que memórias são essas E eu entro aqui Eu trago a memória Para fora Redito a memória Literalmente Meu pai matando Meu pai matando O pai matando A mãe Eu posso reeditar Essa memória Ou então Eu posso edificar O significado Dessa memória Ou os sentimentos Teu pai era um doente Muda o significado Ele fez o melhor Que ele pôde Ou perdoa Teu pai Mudou Ou então Muda a própria memória Ou muda os três Se eu conseguir isso Se a pessoa Se permitir isso Ela muda a crença Mudou a crença Ela muda o comportamento Ela muda a atitude Ela muda o tom da voz Ela muda a complexão física O encaixe Do tônus muscular da face A forma de pisar no chão E essa é a nossa tese A mudança A nossa tese é Existe um pressuposto Do desenvolvimento humano Que a mudança acontece Ao longo do tempo Nós acreditamos E temos comprovado isso Essas pessoas viram aí Mudança pode acontecer Quase que imediatamente Se você conseguir Alterar suas crenças Mas para alterar a crença Você vai ter que alterar a memória Alterar o significado Ou o sentimento E isso é sinapse neural Eu posso sim Refazer por paratidade neural Neurogênese Sob forte impacto emocional No processo completo Mudar isso Mudou isso Você muda seu padrão financeiro Muda seu corpo Muda suas emoções Muda a relação com pai Filho, mãe É sinistro o negócio Bastante E vai contra toda a lógica Do desenvolvimento humano aí BeANA ... ...